Participaram do encontro de encerramento das ações 2012 da Secretaria de Desenvolvimento Regional prefeitos, vereadores e autores dos encaminhamentos solicitados. Cerca de 20 projetos foram apresentados e serão definidos em 2013. É uma reunião de agradecimento, é uma reunião também de votação de alguns projetos que ficarão para 2013 e de qualquer forma deixamos também pronto, 2013 já é o início, no primeiro semestre, com alguns projetos em andamento. A reunião também foi marcada para tratar do título de referência em cirurgia cardíaca que o Hospital Nossa Senhora da Conceição recebeu a partir da assinatura do convênio com o Estado, na tarde desta segunda-feira. Então nós já estamos realizando por um convênio feito com o Estado. Estamos esperando o nosso credenciamento através do Ministério da Saúde. Mas este passo é um passo importante, um passo da assinatura desse convênio com o Estado e também a comunicação para todos os demais municípios da região que nós vamos atender. A presidente do Conselho Intergestor Regional de Saúde de Laguna fala sobre o envolvimento com o Estado para trazer mais esse tipo de cirurgia de alta complexidade para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então é uma conquista, vocês não imaginam, para nós secretários que estão militando já há muitos anos nessa área, a importância que é desse serviço para a região da Amurel. Nós tínhamos as nossas referências pactuadas em Criciúma e com o passar dos anos, os recursos foram poucos para a Criciúma e pararam de atender a nossa região. A direção do hospital fala que é um passo importante até chegar ao credenciamento junto ao Ministério da Saúde para realizar as cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O processo de credenciamento já está encaminhado, só agora precisa da análise do Ministério da Saúde para que nós tenhamos aprovação de Brasília, porque geralmente os Estados não autorizam antes. Quem autoriza é o Ministério da Saúde diretamente, mas como o nosso Estado já tem essa necessidade, então nós estamos sendo autorizados a realizar e o pagamento vai ser feito diretamente pelo Estado, ao invés de ser feito pelo Ministério. Então, para nós é um passo muito importante, porque as pessoas já podem ser atendidas.